Como vocês sabem, no Eu Vim de Santos, promessa é dívida. Para quem assistiu o vídeo de hoje cedo da Soli Raimi sendo apresentada pelo Santos, eu prometi, hoje teremos dois vídeos, certo? Só que a ideia era fazer sobre a apresentação do retrofit que seria feita na noite desta quinta-feira. O problema é que acabou as 10 horas. As 10 horas tinha de férias com o ex-Brasil, último episódio, eu falei. Bom, vou ter que gravar depois ou amanhã. Mas tomei coragem, gravei hoje mesmo e está aqui o vídeo sobre o esperado retrofit. Todo mundo me cobrando para eu comentar sobre isso, eu falava. Gente, é apenas uma palavra difícil por enquanto, não tem nada de mais. Agora tem, tem um projeto apresentado. Lembre-se, é um projeto apresentado. Nos últimos anos, muitos e muitos projetos foram apresentados e nunca deram nada porque não eram boas ideias, não era uma grande evolução, dependia de investimento que nunca acontecia, isso era na própria vila. Construção de estádio em Diadema, em São Paulo, enfim. Muitos projetos foram apresentados e nunca deram certo. Tenham isso em mente, não se empolguem. Podem achar bonito, podem achar legal, podem torcer. Não vale empolgação por enquanto. Certo? Esse é o Vindy Santos, eu sou Felipe Noronha e o vídeo sobre o retrofit, a apresentação deste projeto, está aqui. Pois bem, ele foi apresentado pelo arquiteto Arthur Cattiburian, eu espero que tenha falado certo esse sobrenome, que certamente é Armeno, posso que falei errado, que é do escritório Biseli e Cattiburian. Ele ficou duas horas na sala do Conselho Deliberativo do Santos, que é dentro da Vila Belmiro, apresentando e foi alvo de muitas perguntas, inclusive perguntas para responder o que ele já tinha apresentado antes, porque alguns conselheiros ficaram insistindo em certos temas, ao meu ver, de modo desnecessário. Não todos, mas alguns fizeram aquelas provocações, meio que oposição, e ficaram fazendo provocações meio que desnecessárias por um momento, meio que jogando contra até, mas enfim, cada um tem sua postura, cada um tem sua visão política dentro do Santos. Eu fico a promessa, se um dia eu falar que vou me envolver com política do Santos, vocês me mandem deixar de ser doido, nunca quero meter esse meio louco não. Repito, não tem nada certo, nada fechado, tem zero prazo, zero especulação de quando vai começar, porque não está fechado, tem zero investimento certo, zero dinheiro, zero. Muita calma nessa hora, porque não está rolando nada ainda. Outros projetos foram apresentados, esse é o principal momento, e é isso. Bom, eu falei com o Pedro Cátiboriano, 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 eu não sei lá como é, eu não falo armeiro, me desculpa Pedro, que é um cara que me segue no Twitter há muito tempo, conhece algumas pessoas que eu conheço, e fiz umas perguntinhas, pra ele me explicar, ele é filho do Arthur, no caso, alguns outros pontos que eu tinha dúvida, ele me passou algumas informações aqui, que até não li em outros sites, ele conhece o Arthur, o pai do Pedro, o arquiteto, conhece o Pérez há mais de 10 anos, eles vinham conversando sobre isso há muito tempo, e quando o Pérez foi eleito, em 2018, ele foi, em 2017 ele foi eleito, mas em 2018 ele assumiu, eles começaram a conversar, pra que esse projeto saísse do papel. Mais de 10 anos essa ideia. O Pedro também me garantiu, que muitos e muitos e muitos estudos, foram feitos, ele via o pai, os arquitetos da equipe, trabalhando, como ele disse, 24 horas, 7 dias por semana, estudando a vila, que é muito importante isso, isso é muito importante, porque não dá pra chegar a fazer um projeto de qualquer jeito. Isso ele me passou, então vamos começar com o que foi apresentado. Vamos lá. A capacidade, que é um ponto muito importante, entre 18 e 20 mil, nada muito além do que já foi a Vila um dia, e o que ela era, antes dessas últimas obras absurdas, de camarote, mais camarote, mais camarote, que diminuíram o tempo da Vila Belmiro. Sempre detestei esses camarotes, e, bem, meu sonho é que eles fossem retirados, os paredes já foram, de atrás do gol, do posto ao telão, mas tem que tirar tudo, enfim, se essa obra acontecer, você vai tirar tudo, teremos camarotes, mas não esses, que eu detesto. Chegaria entre 18 e 20 mil, que eu acho que é o ideal, é, a gente tem que lidar com a nossa média realista, que a gente nunca coloca tudo isso, só em jogos importantes, mais importantes, decisões mesmo, e não adianta criar um estádio para 30, 40 mil, porque a gente não vai colocar isso por jogo, o negócio automaticamente seria inviável, em termos financeiros, temos que ser realistas, a nossa realidade é essa, a gente não está aqui para mentir para ninguém, ah, se construir um estádio de 40 mil, eu vou botar 40 mil, não vai. Outra, o solo da vila, a área da vila, a gente não vai destruir casas em torno da vila, o solo de Santos, a área nus, é ruim para isso, não dá para colocar uma bomboneira, até o Arthur falou sobre isso na apresentação, não dá para colocar algo tão maior, do que essas 20 mil de capacidade, não cabe, não tem como, o solo de Santos não aceita o espaço em torno, a gente não vai tirar casa de ninguém, precisa lembrar disso, tem pessoas morando ao lado da vila, ao lado mesmo, tem 5 metros de rua ali, tem pessoas morando, então não dá para ser maior que isso. O primeiro anel, teria 7.800 lugares, o segundo anel, 10.250, inclusive eu gostei dos anéis, eu vou no final dos comentários, do que foi apresentado, eu vou fazer alguns comentários meus, mas eu achei bem legal, essa ideia de só termos dois anéis de arquibancada. Orçamento, aliás, foram dois projetos, um de 220 milhões, dois orçamentos, 220 milhões, outro de 237. Tem perguntas, quem pagaria, vale a pena pagar? Vale aquele sistema do Palmeiras, que uma empresa pagou, e não é do clube? Temos outros interessados, além da Bolton? Não temos no momento. Vale a pena ter esse dinheiro emprestado, ter que pagar a longo prazo? Vale a pena o Santos pagar por isso? Mais de 200 milhões, é muito dinheiro. Quando que esse retorno viria? São coisas a ser estudadas e especuladas. A gente tem que falar da Bolton também, porque ela é a única interessada no momento, e se eu já tinha meus temores em relação a essa empresa, que tem dois vídeos aqui no canal, vocês podem procurar, um é só sobre o outro, eu comento além de outros temas, mas joga a Bolton e o 27, vocês acham os dois vídeos. até o momento me parece uma barca furada, e toda essa impressão que eu tinha hoje piorou. Eu sei que não foram representantes da diretoria da Bolton nessa apresentação de hoje, foi um advogado ligado à empresa, que vai passar por tal do Diomed lá, que não pode vir de novo, mas tudo que ele falava me passava menos confiança ainda, sigo não confiando, gosto do projeto, não gosto do envolvimento dessa empresa. Já disse, não é torcer contra, eu quero pessoas limpas, dinheiro limpo dentro do clube, dinheiro que eu posso confiar, pessoas que eu posso confiar, sabotam até hoje e não me passam confiança. Posso estar errado? Óbvio. Só quero que eles mudem a minha cabeça, passem confiança para mim, se o Santos vai fechar com eles. Se não fechou até agora, inclusive o Pérez também tem essas dúvidas, a gente tem que perceber isso. Um ponto importante é o tempo que a obra duraria. Estimativo de um a um ano e meio só da construção, ainda tem seis meses, até seis meses antes de licenciamento, prefeitura, corpo de bombeiros e tal. Ou seja, o Santos ficaria dois anos sem jogar em Santos, a não ser que jogue no Urico Mursa, não vai acontecer. As pessoas dentro do Santos vão aceitar isso? A torcida vai aceitar isso? Eu aceitaria de uma boa, até porque eu moro em São Paulo, apesar desse vídeo estar sendo gravado em Santos. Mas a diretoria pode trocar no que vem, tem eleição, eles continuariam com esse plano, se for aprovado antes? É muita coisa a ser discutida ainda, é muito tempo sem o estádio. Claro, para fazer tem que ter como ser isso. A gente jogaria no Pagambu, por exemplo? Provavelmente, mas vão aceitar. A gente sabe que tem muita gente bairrista, provinciana, dentro do Santos, e essas pessoas atrapalham projetos. O Globesport.com listou alguns trechos, alguns tópicos, melhor dizendo, que aí já não falam disso que eu falei, da obra em si, de campo, de clube, falam, eles falam da obra em si, mas termos mais técnicos, por exemplo, mudariam as calçadas do entorno da vila, alojamentos, o museu, o memorial, as salas de conselho, seriam transferidas para outros lugares, a Secretaria Social também. A ideia do Arthur é transferir, por exemplo, para o Museu Rei Pelé. O Museu Rei Pelé, que fica numa área muito perdida, em Santos, no Valongo, eu, por exemplo, nunca fui, porque eu não consigo nem chegar lá direito. não sei se o Santos e o Pérez já meio que indicou que não gostou muito dessa ideia. Realocaria vestiários, porque o campo mudaria de lugar, o campo foi muito ampliado, tem que ser, não, o campo, a linha, a área verde em volta está muito grande, porque os campos, agora a CBF padronizou, diminuiu de novo, e a arquibancada pode ter mais espaço para avançar. Isso aconteceria, os vestiários, consequentemente, serão realocados. e o Arthur prometeu que não teríamos pontos cegos nas arquibancadas. Perfeito, tem que ser assim mesmo. Bom, o que eu achei, algumas opiniões próprias. Não sou o dono da razão, o dono da verdade. E é, inclusive, o projeto, eu estou vendo na internet, eu vi a apresentação, o vídeo, depois vi imagens. Pelo amor de Deus, eu não sou o dono da verdade. O que eu achei, não tenho certeza, achei do que vi. Claro que eu não sou muito a favor, e vocês me conhecem de estádio que parece shopping. Eu até fui durante a Copa América duas vezes, no estádio de Cocoridism, e eu me sinto até meio incomodado. Parece um shopping, é LED, é telão de LED, é vidro, é muita loja, é corredor, é shopping mais chique do que, banheiro mais chique do que tem shopping. Não, não é que é ruim, mas eu não sei, não me sinto na vibe do futebol ali. Eu preciso de um estádio mais de verdade, limpo, organizado, mas não preciso de vidro e tela de LED, entendeu? Eu acho meio exagerado. O projeto tem, apresentado hoje, tem essa questão do vidro, transparente, fora, eu acho um pouco exagerado. Tem um trecho que é o símbolo do Santos, e o outro que é escrito Vila Belmiro em branco, achei muito mais bonito do que essa parte vazada, transparente, espelhada, não gostei tanto. Mas não que é feio, é só um gosto pessoal, não quero que pareça um shopping, mas gosto pessoal acontece. Entendo que a modernização faz parte, mas acho que há um limite para a modernização. Acima de tudo, é estádio, futebol é para o povo. Apesar dessa questão, tem uma parte importante também, que seria a mudança de escadas. Na Vila tem muitas escadas, para rampas, importante, acessibilidade, legal, e não só para cadeirantes e tal, ajuda no fluxo também, acho importante que esse projeto contemple isso. Por dentro, que é o que mais me interessa, negócio de futebol jogado, claro, cobertura, interessante, faz parte da ampliação da calçada, faz para a cobertura pegar mais também, interessante, me pareceu muito que as arquibancadas seriam mais baixas do que já são, porque o segundo trecho, teria o primeiro e o segundo, mas o atual são três, esse do meio, que são as cadeiras numeradas, seriam encerrados. Então, arquibancada aqui, arquibancada aqui, achei bom, achei legal, achei dois anéis perfeitos, é o que eu faria também, na verdade eu faria até um, tem um estádio, que é o do Ghent, na Bélgica, que é um, são 20 mil lugares, é um anel só, um bagulho certo inteiro, acho lindo. Nesse caso são dois, alguém me mandou no Instagram, desculpa que eu não anotei seu nome, que parece o estádio de Portsmouth, na Inglaterra, parece mesmo, gostei, gostei dessa questão, gosto de arquibancada perto do campo, muros baixos, tem que estar ali, pressão, o Santos é isso, a Vila Belmira é isso, sempre foi. Gostei também que tem dois trechos, que não são interligados, tem abertos, é a questão estrutural, mas ficou bonito, achei bem legal. Ah, espero aliás, que a movimentação livre, pelo anel, volte a ser liberada, hoje você não pode mudar de setor na Vila, está tudo bloqueado, antigamente podia, eu assistia a cada tempo, em dois lugares até, andava pelo estádio, o jogo inteiro era bem divertido. Uma pena, o Arthur falou, que as cativas serão mantidas nesse projeto, achei péssimo, cadeiras cativas, só estraga. E eu sou um health hazard, torço muito, para que isso não signifique, encarecimento de ingressos, o torcedor do Santos já não é a maior do mundo, já não vai muito ao estádio, se ficar caro, ainda vão elitizar, o que eu acho horrível. Por favor, se der certo esse projeto, mantenha o preço baixo. O preço do Santos é bem decente, tirando jogos específicos, já reclamei aqui inclusive. Pois bem, as minhas primeiras opiniões e visões sobre o retrofit, é apenas um projeto, tem muita lenha para queimar, muita coisa para a gente ver ainda. Os comentários só sobre essa apresentação, as fotos tem no site, no Twitter, no Instagram do Santos, vocês dão uma olhada, claro, e é isso, arroba FGNORONIA, amanhã tem mais, beijão.